Vamos lá, uma hora de sofrimento depois eu descobri que eu não sabia do que eu estava falando. Assim... Eu estou puto, então estou me controlado muito. Olá pessoal, bem vindos ao 42º episódio do Let's Play de Final Fantasy V. E o que se passa é... O Odin é um bastardo. Sendo isso em mente, podemos continuar. Sério, o que se passa é... A técnica que eu achava que dava para usar no Odin, eu não sei se eu cheguei a explicar, mas assim... Uma magia do tempo chamada Return. Você pode retornar à batalha e fazer a batalha tudo de novo. Só que você perde todos os itens que porventura você roubou. Ou seja, você perde o anel protect do Odin e é muito, mas muito chato de roubar. É muito chato mesmo de você conseguir roubar o anel protect do Odin. Onde está Fulma? Só por curiosidade. Ah, está perto da... Sendo da terra, ok. Eu vou tacar isso aqui no Odin, para ele sentir muita dor. E... Então... Esqueçam o que eu porventura disse. Ah, oi, mas... Isso é... Mas isso é hipocrisia. De certa forma sim. Porque assim, eu... Eu falei com uma certeza tal... Do negócio e não era. E agora eu me sinto mal com isso. Eu não vou refazer o episódio 42 só para... E todos os episódios que eu mencionei que... Dava para roubar. Não. Dá para roubar. É... Muito tenso roubar o anel protect do Odin, mas dá para roubar. Assim. Pera aí, eu já explico. E sem a batalha contra o Odin, você tem um minuto para fazer ela. E se um minuto, você tem que roubar e matar. Fala, foda-se. Tem que roubar e matar. Existe uma magia chamada Return. Que ela reseta o timer para um minuto. Ou seja, você tem nova chance de tentar roubar o negócio. O problema é matar. Porque se você dá Return, você perde tudo. Eu achava que era um bug do jogo, que você mantinha o que você roubava, mas não. Você realmente perde tudo. O que você fez na batalha, incluindo o que você roubou. Então eu vou roubar o anel protect do Odin. Eu estava vendo aqui na internet, parece que um inimigo chamado Liquid Flame, na Phoenix Tower. E o Soul Cannon, também na Phoenix Tower. São dois chefes de parede, assim. Tem um anel protect que você pode roubar. Eu não sei se é de uma fonte muito confiável, porque eu peguei de um fórum aleatório. Não foi nem do fórum do Final Fantasy, da Wikia, né? Mas é isso aí. Vamos matar o Odin, que é o mais importante. Vocês vieram para me derrotar? Bem, eu não tenho tempo para ficar com vocês. Eu lhes darei apenas um minuto. É suficiente? Sim. Eu não pouparei qualquer misericórdia para vocês após esse minuto. Ainda quero tentar? Não vem me implorar por perdão, né? Perdão é o que você vai implorar, seu filho de uma puta. Beleza. Já começa bem, assim, tacando uma puta. Claro, se ele não te matar no processo. Tacando o Fuma. Revivendo. E batendo. O Odin é imune a... Não é que ele é imune, mas ele não toma dano sagrado. Simplesmente assim, ele absorve, então esquece. Não pode roubar. Não estou interessado em roubar, eu estou interessado em matar. O mais importante. Vamos ver se eu mato. É isto. Matei. Faltando dois, um segundo. Se o timer acaba, mesmo com ele morto, eu morro. Sim, o quão justo é isso. Não é. Para vocês terem uma ideia. Mas, de qualquer forma, esse foi o Odin. Agora vamos pegar a Mighty Guard. E ir para o fim do jogo. Vamos lá, pessoal. Tá na hora do Final Fantasy acabar, vai. Vamos lá, Mago do Tempo. Com Control. Astão do Mago. Hairpin. Protect mesmo. Eu não vou roubar outro. Não tenho saco para ir roubar outro. Então, Excalibur, Sangue Bravo. Anel Protect, porque regenha. Não, vai Genji. Anel Protect, porque regenha é foda. Beleza. Vamos lá. Se eu puder usar magias... Nossa, posso usar saíro? Não, não posso usar saíro. Bom, vejo vocês lá no Save Point Ball. Voltamos. Então, eu até me sinto mal por ter falado aquelas coisas. É que eu falei com... Nossa, eu falei com... Tipo, uma veemência tal. Falei, não. É assim. Caralho. Eu tava errado. A vida nos prova errados muitas vezes, mas... É chato mesmo assim, porque... Coisas que você dá por garantido, às vezes, não estão certas. Ô, cabelinho. Pode cair. Beleza. Então... Vamos pegar a Might Guard. E vamos para Void. Agora acabou. Acabou. Pessoal. Estão entendendo? Acabou. Nós vamos retornar para a história. Porque tudo que a gente estava fazendo... Não era história. Só preciso ir a... Mapa. Cheio. Aqui. Torre de Boros ficava... Aqui. Ah, para que você vai voltar? Eu não quero voltar para a Torre de Boros. Mas você tem que ficar aqui nesse oceano. Denotar com Ctrl. Eu não quero. Tá. Hypno. Beleza. Agora... Eu preciso de um inimigo. Aqui perto da Torre. Uma Raia. Controlando ela. Não. Não achei. Tá. Mas é uma Raia. Já volto. Estamos na batalha. O cara subiu um nível. Duas técnicas chá. Eu quero uma Raia, velho. É só uma Raia. Eu quero voltar para a história. Que é o mais importante. Nossa. Vou voltar para a história tão legal. Sério. Há quanto tempo que a gente não está na história. Muitos episódios assim. Tipo. Ah. Mas pegar as armas é história. Mais ou menos. Corvette. Eu acho que não é isso aqui. Mas... Tudo bem. Vamos controlar este infeliz. Matar um infeliz. E ver né. Rabo torto. Não. Não é. Estamos na batalha. Nossa. Dois mil de experiências. É isso? Não sei. Corvette novo. Já volto. Estamos na batalha. Não. São duas mil moedas. Por aqui é um lugar interessante para ganhar dinheiro. Mas não um ponto de habilidade. Eu... Tá aqui. Mano. Tenho certeza que é na água. É aqui. Torre de Vodos. Vai a raiazinha. Aparece. Aparece. Ciaides. Mano. O nome do inimigo é Stingray. Tem que ser uma raia. Se for uma raia eu vou ficar puto. Beleza. É você seu Lazare. Não. Bicada. Participar de aprender não. Então morre. Estamos na batalha. Um ponto de habilidade nossa. Até Goblin dá mais ponto de habilidade. Até skills dá mais ponto de habilidade. Vai. Vai. Eu não vou usar esse contract staff. Mas. Só para falar. Olha. Você pega aqui. Não sei o que. Dizemos. Legal. Desculpem o desanimo. Mas é que depois de uma hora. Para você descobrir que seu método control de não funciona. Se anima. Mano. Eu vou circundar esse centro. Nossa. Caralho. O caixa do vago causou muito dano. Eu vou ficar por aí. Até. É porque o aceno é fechado né. Só tem um riozinho ali. Não. Corvette. Gastão do sábio. Gastão do mago. Gastão do mago causam danos do plant. Eu não sei porque. Ao menos eu estou ganhando dinheiro. Porque eu vou precisar fazer alguma coisa com esse dinheiro. Sim. Muita coisa. Mas vamos. Ver nessa área aqui. Se essa área aqui tem. O inimigo que eu preciso. Não sei se a área realmente influi. Ou certa coisa assim. Mas. Beleza. Achei. Achei. Beleza. Controla esse cara. Assim. É um inimigo que você realmente não vai achar. Aqui ela já. Não é fácil. Maré alta. Pig guard. Pig guard. Ele te dá. Float. Shell. Protect. Talvez. Haste assim. Regen. Isso contra um chefe. Imagina. Estuprante. Pô. Tem defesa absoluta. Passe. Mas vamos ver o que que deu. Aqui. Aqui. Levitar. Levitar. Legal. Bom. Eu sei que eles estão se regenerando. aqui. E. Cara. É bom. É bom você ter isso aqui. E. Ele não morre. Como assim. Ele não morre. Mano. Morre. velho. Vou ter que usar flare em ti mesmo. Caralho. Nem assim. Que. Metal. Lol. Olha isso aí velho. Não. É sério isso aí. É né. Porque eu ainda estou lutando. Não. Morreu. Mano. Nossa. Ó. 20 pontos de habilidade. Ó. Enemigo legal para vocês matarem. E você ganha float cara. Float é legal. Shell Protect e o Scambau assim. Vamos pro Void. Vamos pro Void. Nossa. Verdade. A gente vai pro Void. Cara. Aliás. Deixa eu. Ir na vila de Tully. Que ela é barata. Eu vou usar o hotel de lá. Não. Eu preciso comprar coisa ainda na vila. Ah. Tá. Eu preciso comprar coisa na vila da Mirage. Ah. Oi. O que você precisa comprar? Anéis. Ah. Que tipo de anéis. Os anéis de fogo. Um anel de água. Ah. Mas por que? Não. Coral aliás. Quantos? Tem o anel coral? Não. Não tenho. Eu vou vender alguma coisa. E comprar o anel coral. Por que? Porque vão ter dois chefes. Que eu não vou matar agora. Eu vou matar depois que eu matar o X-Death. Que aí. Vai tornar a minha vida mais fácil. Sim. E eu quero equipamentos. Eu quero equipamentos. É com você que eu tenho que falar. Não. Então deve ser com carinha aqui. É. Anel anjo. Hermes. Você pode comprar. Isso é caro. Preciso de dois anéis de fogo. Três anéis corais. E pronto. Todo o nosso suado dinheiro. Nós gastamos. E por que? Bom. Quando vocês forem enfrentar o Shiryu e o Omega. Vocês vão querer ter isso aqui pra sua defesa. Agora vamos logo pro Void. Para o Void. Para o Void. É aqui. A entrada é apenas aqui. Você só pode entrar por aqui no Castelo de Taekun. O primeiro Void existente. O que é aquilo? Entrada pela Fenda Dimensional. Estamos sendo sugados. Estamos entrando. Estão preparados pela Fenda Dimensional? Eu não. Eu nunca estou. Mas beleza. Na verdade estou sendo sugado. Assim. Vamos lá. Tudo silencioso. Assim. Mó. Macabro. Triste. Fenda Dimensional. Essa música é muito boa. Meio. Tensa. Também. Mas é boa. Milhões de batalhas para estragar. A música é boa. Começamos a batalha. Vem cá. O que eu ainda estou fazendo com o Control? Vem cá. Vem cá. Batalha. Já volto. Começamos a batalha. A magia branca. Sei que vocês ouvem a troce, mas eu fingo que vocês não ouvem. De qualquer forma. Caramba, por que você está com o Bastão do Sápio? Isso não faz sentido. Plena. Hairpin. Beleza. Agora está tudo certo. Vamos lá. Melhor quase. Tudo certo. Pronto. Uma cura. E agora vamos lá. Vencemos a batalha. Subiu o nível. Isso é bom. Aqui. Beleza. Vencemos a batalha. Então. Você precisa usar magia de nível nuclear aqui. Porque esse cara tem uns 3 mil de vida. Nós monstros que fomos selados na frena dimensional por um milênio. É que Steff vai ganhar do poder do vago. E um mundo de monstros. Um mundo de trevas. Nascerá. Não podemos deixá-los ficar no caminho dele. Vocês morrerão na frena dimensional. Pelas mãos dos poderes negros. Dois. É. Intimidador. Mas eu vou até a floresta da frena dimensional. E aí eu paro. Batalha que está foda. Começamos a batalha. E Bartos aprendeu roleta. É. É. É uma coisa que eu não esperava aprender. Mas beleza. Eu vou usar muito a técnica de. Flute. E curar que fez. Beleza. Tipo o par MP. Nossa. Eu estou aprendendo ainda na frena dimensional. Não. Acertei. Ok. Não. Eu vou dar a Kaiser Knuckles. Força para a guerreira é muito melhor. Não tinha me ocorrido isso ainda. Só preciso que a Files aprenda a equipar as espadas. Aí nossa. Vai ser estuprante o dano. Do mímico. E o Bartos ataque X. Falando nisso. Eu perdi a segunda espada de sangue. Eu não lembro onde ela está. Agora. E eu não lembro isso aqui no Void. Começamos a batalha. É. Nossa. Muita coisa. A cabeça já está meio. Já volta. Começamos a batalha. Nossa. O cara podia ter me dado um Doom level 5. Mó feliz isso. Metido a Elixir. E tem um baú. E tem batalha. Sempre tem batalha. Sempre tem batalha. Começamos a batalha. Dois inimigos só para eu encostar de boas. Até a negra. Começamos a batalha. Aí. Três pontos de habilidade. Verdade. Eu queria checar a lista de magia azul. Nossa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ah vai. 22 de 30 é magia azul pra caramba. Fiz um bom trabalho. Nossa. Muita magia azul. Temos a batalha. Temos a batalha. 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 Escura aí. Que bagulho. Tá tenso cara. Deve resolver com dois cura dois. Aprender ainda. Estamos aprendendo. Sempre. Nossa. Vamos lá. Eu não lembro qual corrente eu tenho que seguir. Vamos subir uma. Que é errada. Totalmente errada. Mas de três eu fiz a proeza de pegar as três. Nossa. Eu sou vitorioso. Maravilha. Começamos a batalha. 1520. É. Nossa. Bastante experiência. Nossa. Tem gente que já deve estar no 46. 50. Estou chegando no nível 36 agora. Começamos a batalha. Aí. Lichiro. Nossa. Aqui tinha um baú. Legal. Nossa. Achei a espada de sangue. Tá. Não preciso mais me preocupar. Foda-se. É. Maltos comos. Mas. Iniciamos a batalha. Ah. Essa safa é de boas. Nem precisava estar esforçado tanto. Onde chegamos? Ah. Vila. Tem um piano. Tem um piano. Você não pode tocar. A floresta que está parada. No tempo. Fanda dimensional. As maneiras estranhas. Muito estranhas. Você sai daquela porta que antes você não poderia abrir. Aí. E. Você não pode comprar nada. Se fudeu. Não tem em vender dois aqui no Void. Você precisa voltar. Mas você pode se recuperar. O que é bom. Se você precisa voltar. Tudo. Para poder comprar alguma coisa. Se você quiser comprar alguma coisa aqui. E. Cheguei na floresta. Nossa. Falou pessoal. Até o próximo. Bom descanso.